Em Ipatinga, a prefeitura quer controlar a população de cães e gatos que vivem pelas ruas. A administração municipal e o Ministério Público tratam o assunto como questão de saúde pública. Aproximadamente 500 mil reais foram investidos para a compra de um veículo que vai funcionar como um castramóvel, além de um centro cirúrgico. A reportagem está aqui, pode balançar. O castramóvel está no centro de controle de zoonoses no bairro Cidade Nobre. De acordo com a prefeitura, foram investidos mais de 500 mil reais para a compra do veículo e instalação de um centro cirúrgico. O castramóvel, que futuramente vai percorrer os bairros de Ipatinga, tem todos os equipamentos necessários para a castração e microchipagem de cães e gatos. A expectativa é que 15 animais sejam atendidos por dia. A unidade móvel de castração animal, ela não é apenas para castração. Ela é para vacinação, proteção, castração e também para dar carinho e amor aos animais aqui do nosso município. É uma questão de saúde pública que começa a ser realizada a partir deste momento e sem sombra de dúvidas é de grande valia para a cidade. É uma unidade móvel de castração que irá percorrer os bairros aqui no nosso município e também aqui nos centros zoonoses no bairro Cidade Nobre. E também estamos agora iniciando os trabalhos de uma unidade de castração e vacinação para os nossos animais fixa aqui no bairro Cidade Nobre. Além do castramóvel, foi inaugurado nesta sexta-feira o centro cirúrgico que faz parte do programa de esterilização animal de Ipatinga. Esta sala possui local para esterilização, cirurgia e um local para o pós-cirúrgico. O promotor de justiça da Curadoria de Meio Ambiente diz que o programa é um aliado no manejo para o controle de população de animais de rua. Através de um programa desenhado, o Ministério Público vai contribuir com o município através da capacitação, do treinamento, da busca por recursos. Num próximo momento até da aquisição de chips para que os animais de rua possam ser identificados. E esse controle é feito de uma forma a evitar as colônias descontroladas de animais, de gatos que são comuns na cidade. O crescimento descontrolado e desordenado da população de cachorros, por exemplo, em situação de rua. É uma questão de saúde pública, é uma questão de controle de zoonoses e é uma questão também, e hoje principalmente, de bem-estar animal. Então, está se casando vários interesses, todos muito importantes. É o bem-estar da cidade e o bem-estar também da população animal. Então, é um ganho para a cidade. Atualmente, mais de 1.500 animais entre cães e gatos estão na fila de espera. E antes de passarem pela castração, eles são submetidos a uma triagem. E no caso dos cães, eles também fazem o teste da leishmaniose. É o momento que eu vou conferir, a equipe vai conferir, se o animal pertence ao público-avo inicial. Vai conferir a documentação, se a pessoa tem o Cade Único ou outros documentos, documentos pessoais. Então, você vai trazer o seu animal, a documentação tem que estar em seu nome. É toda uma questão de responsabilidade. E aí, feita a triagem, aprovado no pré-cadastro, ele vai para cadastro. Nesse momento, a gente pede documentação do animal também. Caso de cão e gato, vacina de raiva. E caso só de cão, exame negativo de leishmaniose. Feito isso, ele já vem para a cirurgia, que é a terceira etapa, que é o dia que a cirurgia acontece. No ato da cirurgia, imediatamente antes, a gente faz o exame clínico do animal para saber se ele está apto a passar pela cirurgia. Que isso tem que ser feito no momento. Eventualmente, pode ser que a gente identifique alguma doença, algum sinal que sinalize que aquele animal não está apto naquele momento. Tem alguma doença ali, sinalizando uma infecção, o animal com alguma condição. Mas tudo isso é repassado para o tutor de maneira muito clara. E aí, a gente procede à castração. O pós-cirúrgico é com o tutor, ou com o responsável, ou com o protetor. A gente só vai assumir pós-cirúrgico de animais de rua que a gente vai castrar. Aí a gente assume o pós-cirúrgico deles. Gatos da raça persa e cães das raças bulldog, boxer, pug e shih tzu não serão contemplados no programa em virtude de protocolos anestésicos e do aumento do risco cirúrgico. O formulário para o cadastramento está disponível no site ipatinga.umg.gorf.br Panterinha colocou para a gente aí, né, Panterinha? Outras informações podem ser obtidas no telefone DDD 31 3829 8383. Está dado o recado. Viva Ipatinga!